A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exigimos que todos os crimes contra androides sejam punidos da mesma forma que os crimes contra humanos. Exigimos receber salário justo pelo nosso trabalho. Exigimos que seja reservado um estado para androides para que possamos fundar nosso próprio país. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos, pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida e agora chegou a hora de nos darem liberdade.